Música Quem fervente oração Venho ter coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Que fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Deverás ocorrer Quando tudo Dejares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Dejares no altar Se orares porém Sem o teu coração Sem o teu coração Ter a paz Que o Senhor Pode dar Pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não sentir Que tua alma Se abriu Tudo, tudo Deixando No altar Quando tudo Quando tudo Tudo perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Quando tudo Dejares no altar 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 Dejares no altar